O Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão Consegue fechar mais uma boca de fumo Agora a mãe usa o filho pra vender droga As informações aqui da polícia Da que a mãe na hora da chegada da polícia ela conseguiu pular o muro Você sabia que sua mãe tava vendendo isso aí? Não E como é que essa droga apareceu dentro da residência? Ali ó, a gente tá vendo ali dinheiro Configuração que poderá configurar o tráfico Aqui a polícia chegou na hora Você foi apreendido alguma vez? Nunca foi apreendido? Não, não, nunca foi A gente em Rondas, patrulhando na região A gente conseguiu avistar um motoqueiro com característica suspeita Uma moto envelopada Então a gente seguiu até a boca de fumo Foi quando ele foi comprar, no caso, as pedras de craque A gente abordamos e conseguimos capturar essa quantidade significativa de pedra Em torno de 100 pedra, tablet de maconha e bastante dinheiro trocado Como a sua mãe conseguiu fugir Você vai segurar o pepino pra sua mãe Vai segurar a ocorrente pra sua mãe Você vai fazer isso? Não sei Ela deixou, no caso, o filho dela, o próprio filho, né? Pra assumir esse crime Sabendo que ele é menor de idade, apenas 15 anos de idade Já tá no submundo do crime Sabe que a lei é frágil E vai ser beneficiado com relação a isso E tá aí o resultado Futuramente aí, vamos esperar ele atingir a maioridade Pra pegar uma pena mais severa E vai ser beneficiado com relação a isso